Bom, essa aqui é a casinha do pássaro, super bonitinha, eu coloco aqui alpiste, coloco canjiquinha, eles adoram, eu coloquei aqui até uma piscininha pra eles também, eles vêm aqui, bebem água, entram, nadam, maria sem vergonha, polvinca de Madagascar, um pezinho de limão, rabo de macaco, meu tucano, esse pezinho aqui de hibisco, olha que linda flor, uma plantinha muito tropical, pega super fácil por estaquia, todos os pezinhos que eu tenho, eu fiz por estaquia, bom, aqui eu tenho alguns pés de coleus, em patins, adoro essa plantinha, ela tem um cheirinho de infância, essa daqui eu peguei no sítio, plantei por sementes, essas cápsulas aqui, que vocês estão vendo, ó, tem várias, você pega, só aperta, aqui, você joga no chão, olha o que acontece, nasce esse monte de pezinhos aqui, aqui, ó, muito fácil, aqui eu tenho uma mudinha de flamboyant, mini flamboyant, pezinho de alecrim, uma mudinha de alamanda, aqui eu consegui essa mudinha de íris da praia, essa aqui é a roxinha, ela saiu super bem aqui, breve eu mostro para vocês, aqui, coleus, uma paixão, mais coleus, essas florzinhas aqui, ó, vocês têm que tirar, porque ela rouba a energia da planta, e a planta, né, envelhece, decai mais rápido, aqui, a gente, nada vai para o lixo, tudo a gente joga, vai virar adubo, mais um em patins, essa daqui já está dando sementinhas, também peguei no sertão, na verdade, eu ganhei essa mudinha, e ela não é muito fácil de pegar por mudas, gente, mais coleus, esse verdinho aqui, ó, que lindo, isso aqui tudo, eu plantei por galinho, não comprei nada, não gastei nada, olha isso aqui, gente, é muito fácil, você pega esse galinho aqui, aqui, e planta, nasce muito fácil, coleus gosta muito de água, muito, tirou o galinho, plantou, regou, a princípio, deixa na sombra, que pega muito bem, aqui, tudo misturado, xórea, xórea, xórea vermelha, ao lado do coleus, mais coleus, esse aqui eu ganhei, ganhei essa mudinha aqui, muito legal, gente, trocar muda com as amigas, tenho esse daqui também, esse aqui, na verdade, esse eu comprei, foi um dos poucos, que eu comprei, que cresce muito, muito rápido, aqui, ó, tirei essas florzinhas, as abelhinhas gostam, mas, algumas eu até deixo, mas ela tira bastante a vida da plantinha, a planta, né, envelhece mais rápido, decai mais rápido, mais vincas de Madagascar, gente, olha só, o que que nasceu aqui, e eu já colhi muitos maracujás, olha, olha essa ideia, pra você ter maracujá em casa, botei essa cerquinha aqui, ó, ele foi subindo, pegou a cerca aqui, ó, botei esses arames aqui, não sei se dá pra ver, e foi aqui, prendi na ponta do caibro aqui do telhado, e olha só, formou, essa latada de maracujá, um pergolado de maracujá, eu já colhi bastante, olha aqui, mesmo com as lagartas atacando, olha aqui, já colhi muito maracujá mesmo aqui, vou mostrar pra vocês, olha aqui, olha o tamanho desse maracujá, olha esse aqui, aqui é tudo junto, isso aqui, essa vagem, é do flamboyant, do mini flamboyant, que gerou aquela mudinha que eu mostrei pra vocês, e nasce muito fácil. Mais do maracujá. Esse aqui, ó, só um cantinho do jardim, a parte aqui dos fundos, ó, tudo isso aqui eu já mostrei pra vocês, olha só, isso aqui, essa ideia aqui, pra vocês, capacete, um capacete que foi reaproveitado, e eu plantei um pezinho de alecrim aqui, aqui, ó, a gente aproveita isso aqui, ó, restos de frutas, aquela parte do papel higiênico que vai pro lixo, que a gente não usa, a gente reaproveita aqui pra adubar. Olha aqui, eu tenho mais esses coleus aqui em vasos. Lá na Europa é uma tendência essa mistura, né, tudo junto e misturado em vasos. Olha que delicadeza, esse coleuzinho aqui, olha que lindo. Eu tenho vinca de Madagascar, um pezinho novo aqui, tem uma suculenta aqui, olha que linda, essa suculenta. E aqui, ó, jogo borra de café, jogo várias coisas. Vamos mostrar mais um pouco. Olha, a minha parte, uma das minhas partes favoritas aqui do jardim. Essa cerca-viva de coleus. Olhem o contraste aqui. Isso aqui é um pé de bambuza, tá muito grande. A flor esqueleto subindo, os galhinhos, olha como se alastrou. Olha como ela enrosca no galho, ó. Essa daqui já tá dando sementes, olha aqui. Olha a sementinha dela. Dá pra ver? Nasce com muita facilidade. Olha a florzinha. Que bonitinha. Que bonitinha. Que delicada. Não tô conseguindo dar o foco pra vocês. Mais Maria Sem Vergonha. Da roxinha. Essa daqui linda demais. Com miolo branquinho. Mais coleus. Ó. Só pegar um galhinho desse aqui. E fazer a mudinha. Esse aqui apareceu aqui como mistério. Não sei. Não plantei. Não joguei semente. É uma cor bem diferente. Mais a florzinha esqueleto aqui, ó. Se ramificando por tudo. Olha que delicado, gente. Ela vai até ali, ó. Olha as minhas suculentas. O cachorro já passou por aqui. Já fez xixi nas plantinhas. Olha, gente. Que delicadeza. Essa aqui é a planta fantasma. Eu imagino que seja pela cor. Olha que... gracinha. Bom. Pra encerrar. Pro vídeo não ficar muito longo. Depois eu mostro mais do jardim. Mais coleus em vasos. Tudo junto e misturado. Olha esse vermelho. A câmera não pega direito. Olha esse vermelho aqui, gente. Muito vivo. Olha. 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 Bom, eu vou encerrar por aqui. Depois eu mostro mais do jardim aqui pra vocês. Até logo.